Fala galera, beleza gente? Fala pessoal Galera, hoje o Arthur Underline e Noemi Desafiou pra um xx Ele vai tomar uma No pau, tá? Ele vai tomar uma vassourada no pau Ele vai morrer É muito lobo Galera, ele é muito lobo Não tem jeito A gente vai matar ele muito fácil Ele me desafiou Ele é muito lobo Olha aqui mesmo Manobra Sapito isso aí tá Sapito isso aí tá aí Muito bom Eu vou meter no pé daqui Eu vou Eu vou te vassourar Eu vou andar com a minha música E vou aí A gente foi no esquadrão A gente foi no esquadrão Eu não sei A gente foi no esquadrão Lini Tu me esforçou? Não, aqui eu saio do grupo Porque se não ia ir no esquadrão Eu não queria isso Galera, mano, esse cara vai morrer Morrer Ele vai tomar uma no pau E a cada que eu for fazer Eu vou soltar Eu tô vindo meu caderno Ele é muito no bloco, sabe? Desculpa Galera, não tem jeito Ele não tem maturidade Você Você às vezes fica Sem camiseta Sem camiseta Paula Eu tô Quase todo dia Eu fico com camiseta Paula Só hoje Não fiquei E você não ficou com camiseta E aqui tá muito calor Aqui também Galera, a Lini vai tomar uma no pau Eu já falei isso muitas vezes Mas Mano, eu não sei me trazer Mano Eu não sei o que falar Eu não prometi nada ainda Eu vou vencer no x1 Só isso, galera Eu vou vencer no x1 E bora lá Eu quero ir de default Eu quero complicar Jesus Vamos falar pelo canal Vem filho Vem cá com a nova inteira Eu sei Cadê seu guardanapo Tá aqui, né? Ô Mito Tá na hora de parar já, né Mito? Agora que Ah, sei lá Mano, galera Ele vai ser esmagado Só pra avisar Ele vai ser esmagado Ele vai ser esmagado Eu vou pôr aqui no bebê Eu vou pôr aqui no bebê Galera, ele vai morrer Eu vou pôr aqui no ai eu te vou desligar Galera, bora lá, vale splash Bora lá, só vou trocar com a picaretona Vou ir de varinha Uma da hora Galera, ele vai tomar uma no pau Falando O que é isso? ai Ertúr Não! 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 Você não pegou o meu alfinho nem... Eu te falei que tá cozinhando! Calma aqui, meu alfinho, tá cozinhando. Depois que eu falei que eu falei que eu ia pegar. Você viu? Caraca! Arthur, vê se so... Olha, tá bom aí! Arthur, vem aqui! Vim, tá me escutando? Tô! Tá me escutando? Tô! Agora sim, né? Porque tava desajeitado. Vem vindo, desce, desce! Vou me curar! Um pouco de dano! Ô mano, uma hora eu tava dançando. Uma hora eu tava dançando. E você me deu uma na cabeça, véi. Dá muito pouco dano na cabeça mesmo. Dá quanto? Um de dano! Um de dano! Vai! Ah, caramba! Não pega esse tiro dessa arma! Pessoal, a cada três kills eu troco de cenário. Você também, Vini. A cada três kills você monta de cenário. A cada três ou... A cada três ou... Três! Seis! Mano, eu dei 25! Aqui, descarta! Não, nem tava mirando, meu! Só isso! Ih, eu só vou aqui tentar te matar, que descarta! Pou, 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 pou! Meu pai, quase! Sim! Tua, tita! Ah não! Se, eu sou tão ruim! Tua já tem! Ah não! Mano, eu, tô sem calo! Ai, que medo, ai, que medo! Oh, caramba, cadê você? Não, não. Adeus, gente. Ué, por que eu te matei e não recuperei vida, fi? Cassandra, mano. Ah, não, eu tô roubando isso. A gente já deu shield. Ah, tô muito minhada. Peguei. Ah, mano. Ah, mano. Não, 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 não. Quanto de dano que tu me deu na cabeça, Vini? Quanto? 145. Ele me deu um headshot, meu. Ele me deu um headshot. Oi, caramba. Mano, eu nem merei direito. Vini, tô desgastando, tô desgastando. Meu, não pega o meu tiro. Não pega, Vini. 30, 30, 30, 30 e 50. Eu vou ser, eu vou ser, eu vou ser, eu vou aqui no céu. Ah, não. Por que que não tava Scar? Era pra ser Scar. Scar. O armo. Oi, Scar. Oi, Scar. Vem. Pum. Não, pum. Não, não tem desgastando. Ai, 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 ai. Quanto de desgastando? Tá, 5, 1, 8. Vini. Lady Jump. Oi, eu vou sair da parte e vai pro canal de grupo. Galera, beleza, voltei aqui. Não sei se você tá me escutando. Oi, Vini. Oi, Vini. Olha isso. Oi, Vini, só vale uma arma. Oi, Vini. Vini, Vini, só vale o loot, o loot pistola, é, Glepper e, é, Scar, é, assim, guarda-carga. Ô, mano, fala tudo de novo. Ó, pistola, Vini. Pistola, deixa eu pegar a pistola. Aqui, ó, Glepper. Glepper, cadê Glepper? Cadê Glepper? Glepper, lá, é, Scar, 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 deixa eu pegar a Scar. Não vale, Sniper? Não vale, né? Não. Eu preciso, ah, mano, aquele Sniper. Ó, Vini, e também essa arma, ó, eu vou até pegar aqui, ó, peguei. Eu ainda nem comecou o Tizu. Tá bom, vem com um só. E vai de cura-cura. E vai de cura-cura. Não, não vale, não vale. Então vai sobrar um slot, o que que eu pego? Ah, não, um slot? É, meu pai, meu pai amado. Pega o canhão de mão. A secadora, pega a secadora, pega a secadora. Não, pega, 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 pega a sopro de dragão. A sopro de dragão. Ela põe fogo na folha. Tá bom. E o que canhão, né? É. Não, não é agora, né, Vini? Eu não sabia, eu não discutei, só a gente travou. Tá, Vini, então vem aqui, Vini, vem aqui. Ah, não dá pra ver o tempo de recargo, meu Deus. Espera aí, meu filho. Vini, ó, vai comentar o Shuzun. Vem, Vini, vem aqui, ó. Não, Vini, não, não é agora, não é agora. Vem, Vini, ó. Vem, Vini, eu vou editar. Posso editar? Vai, faz uma parede. Posso editar? Pode? Vai. Valeu, Vini, agora eu que não raio. Cuidado com isso. Pois é, mas não vai dar mais. Vem, Vini. Ah, não! Por quê? Tô, mano. Ah, velho, tu tá roubando. Por que que não pega? Eu não queria a porta. Oi, mano, aquela sacola. Aleluia, mano. Ah, não! Parei. É que eu só... Vai acontecer uma coisa aqui estranha. Eu fiquei boa, pintinho. De alguém. Ah, mano. Vai, vai. Extraí a parede. Extraí a parede, Vini. Extraí a parede. Vai. Vai. Ah, não! Não quebra! Não! 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 Olha, isso está aí, Vini. Como? Abre! Vai, que? Ah, está bom, velho. vamos vim vamo 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 ah mano eu ia editar ai vim deixa eu editar né vai vem vem ah não ah por que Arthur eu esqueci de eu esqueci de fazer uma coisa combinado qual que era mudar o fundo e eu prefiro de noite ah onde esta o o o edita de novo vim edita edita vai não vim nem começou vai de novo ai caramba de novo eu já 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 começou não por que que eu fiz isso mano se se tiver buggy hug eu ia amar o que que é buggy hug buggy hug sabe a granadinha de dançar que é a granadinha de inimigos é é é que eu toco bem eu toco bem por aqui pois pois foi ai vai o 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